Então, meninas, agora nós já fizemos esse tapete, na primeira parte nós fizemos o tapete, agora na segunda parte do tapete da tampa do vaso, nós vamos fazer a parte de dentro que encaixa a tampa do vaso, tá bom? Então, vamos começar? Então, nós vamos começar, ó, tá vendo? Nesse bloquinho laranja, no segundo bloquinho laranja, embaixo, tá vendo? Onde nós começamos o arremate final, a carreira final, essa carreira aqui, tá vendo? Nós vamos começar a fazer. Aqui, ó, tá vendo? Vamos fazer seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vamos prender, não pode ficar muito repuxado, ó, vamos prender aqui do lado com ponto baixo. Vamos fazer mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vamos prender aqui do lado, tá vendo? Ó, vai ficando assim, ó, viu? Tá vendo? E assim, ó, tá vendo? E assim, nós vamos fazendo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vamos prender aqui do lado. E vamos sempre seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vamos prendendo sempre, ó. Ó, vai ficando assim, tá? Ó, e aqui sempre, tá vendo? Sempre na mesma carreira, ó, tá? Pra ficar certinho. Sempre na mesma carreira, tá? Não pode descer pra carreira de baixo. Sempre na mesma. E assim, nós vamos fazer por toda a volta do tapete, tá? Até chegar do outro lado, na mesma carreira aqui, ó. Quando chegar aqui do outro lado, nós vamos voltar. Tá, menina? Já dei a volta todinha, ó. Agora, nós vamos retornar. Vamos voltar. Tá? Vamos voltar de novo, fazendo. Nós vamos subir, ó. Duas correntinhas. Mais cinco correntinhas. Três, quatro, cinco. Que aqui é a volta, tá? Que nós vamos, né? Sabe aquele ponto baixo? Vamos fazer um ponto alto aqui. Tá? Vamos fazer mais seis correntinhas. E vamos fazer um ponto alto, ó. No ponto baixo. Em cima do ponto baixo, vamos fazer um ponto alto. Tá? Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ó. Onde nós prendemos com ponto baixo, vamos fazer um ponto alto. Tá vendo? Tá vendo? Ó. Vai ficando assim. Deixa eu mostrar pra vocês de pertinho. Ó. Vai ficando assim, tá vendo? Aí, menina, deixa eu te falar com vocês. Nós vamos... Ó. São duas carreiras com pontos... Com... Com... Duas carreiras com ponto... Com seis correntinhas. É. Primeira foi seis correntinhas. Segundo com seis correntinhas. Quando a gente der a volta, chegar no outro lado, no mesmo lugar, nós vamos fazer mais duas carreiras com os... Em vez de fazer seis, vamos fazer cinco correntinhas. Mais duas com quatro correntinhas. Mais duas com três correntinhas. Mais duas com duas correntinhas. Tá? Então, tudo dando a volta, ó. Igualzinho a essas seis, vamos fazer mais duas de cinco dando a volta. Tá? E cada... Cada duas em duas carreiras diminui uma correntinha. Tá bom? Senão o vídeo vai ficar muito longo de novo. E aí, é muito fácil aqui. Não tem segredo. Tá? Duas carreiras com seis correntinhas. Mais duas carreiras com cinco correntinhas. Duas carreiras com quatro correntinhas. E aí, a gente volta pra fazer junto. Tá bom? Então, meninas, voltei com a peça pronta. Ó. Tá vendo como ficou? Essa parte de dentro. Aqui, ó. Eu não fiz... Não fiz... Emendada já presa aqui. Porque tem tampas do vaso que são maiores, tem uma que são menores. Então, eu fiz... Com essas correntinhas. Cada lado eu fiz quarenta correntinhas, tá? Que aí, a pessoa... Se a tampa for menor, amarra apertando. Tá vendo? Dá um lacinho aqui apertando. E se for... Se for, né? Se for maior, deixa mais lá. Se for menor... Então... Tá vendo? Ficou assim a peça. Aqui eu fiz, ó. As duas carreiras de seis, de cinco... Duas de cinco, duas de... Duas de seis, duas de cinco, duas de quatro, duas de três, duas de dois. E mais... E eu fiz mais essa de um pra acabar de ajustar. Porque ficou meia... Meio folgadinho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Tá? No próximo vídeo que eu vou trazer pra vocês, eu vou ensinar como eu prego as flores, os botões e as folhas. Tá? Eu vou ensinar direitinho como que eu faço pra aplicar os enfeites, tá bom? Se você gostou do vídeo, peço que deixe o seu joinha pra ajudar o vídeo a crescer. Quem não se inscreveu, se inscreva no canal que eu vou passar... Eu vou... Gravar outros vídeos, assim você recebe em seu e-mail, tá? Os vídeos futuros. E beijo pra todas, tá? E até a próxima. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!